Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática e hoje eu vou responder as suas perguntas de novo. Então, antes de a gente começar o vídeo, eu queria dar dois recadinhos. O primeiro é por que eu sumi do YouTube, por que eu sumi do blog. Como vocês sabem, aquele troço, aquele candidato que eu não queria que vencesse ganhou as eleições e eu fiquei muito abalada com isso. Então, eu resolvi tirar essa semana de luto, mas não pensem que eu fiquei parada. Eu aproveitei esses dias para mexer na minha programação para o blog e para o canal. Eu aproveitei para deixar já algumas coisas arrumadas. E a gente tem umas novidades vindo por aí, mas aguardo. Já o segundo recadinho é para você que ainda não é inscrito no canal. Sinceramente, o que você está esperando? O que você tem feito da sua vida nos últimos meses? Se inscreve aqui no canal, deixa o like e venha a ser minha mira, por favor. Eu sou seletária. Mas vamos começar. Primeiro, o Gabu perguntou o seguinte. Agora que você é basicamente professora de inglês, qual outra língua não comum, espanhol, francês, italiano, você quer aprender? Então, já que ele disse que eu sou praticamente uma professora de inglês, eu vou aproveitar e responder essa pergunta em inglês, porque eu não fiz 300 anos de curso à toa, né? Eu tenho que gastar. A próxima língua que eu quero aprender é o francês, porque o francês é muito, tipo, beijão, é muito elegante. E eu sou muito beijão e elegante. Então, eu acho que o francês é a próxima língua que eu quero aprender. Olá! O Gui, beijo para o Gui, inclusive, te amo. Ele perguntou se eu li algum livro esse ano e, se sim, qual eu indicaria. Então, os únicos livros novos que eu li esse ano foi o quê? Livro de TCC, os livros que eu usei no meu TCC. E eu não indicaria nenhum, a menos que você esteja fazendo um TCC para comunicação. Aí você chama no inbox, manda uma mensagem, vai lá no meu Instagram, manda um direct e eu te respondo quais livros que eu usei. Ou até te manda o meu TCC pronto para você ler. Mas, assim, dos livros que eu tenho aqui, na minha estante, qual que eu indicaria? Eu não sei se você, Guilherme, já leu, Guilherme, A Seleção, Guilherme. Mas se você tiver lido, Guilherme, ignore. Se você não tiver, leia A Seleção, Guilherme. Mas, enfim, qual que eu indicaria normal, assim, um livro que eu indicaria... Uou! Olhando aqui... Ai, meu Deus! Eu acho que eu indicaria Prono de Vidro, que é um livro que está ali, que está muito difícil de eu pegar. Mas eu indicaria esse, que eu achei muito interessante, foi, inclusive, um presente da Renata, que é uma das minhas melhores amigas. Beijo! Renata, te amo! E eu estou doida para ler a continuação, que já saiu a segunda, a terceira, a quarta, eu acho que tem até quinta. E eu ainda não consegui ler. Eu estou sem dinheiro para comprar livros. A Alexia perguntou, qual gênero de filme eu mais gosto e qual o meu filme favorito do mesmo gênero? Mano, assim, eu não sou uma pessoa que tem um gênero de filme favorito, mas eu posso dizer que eu não gosto de filme de terror. Eu morro de medo. E... Já que eu não tenho um gênero preferido, eu vou mandar logo o meu filme favorito, que... Para quem não sabe, é a adaptação de um livro, que é um dos meus livros favoritos, que é o quê? Em Chamas. Assistam Em Chamas. Assista, Alexia. Em Chamas, Alexia. Ita perguntou se é fácil me tirarem do sério e se eu sou do tipo que vai guardando ou solta tudo na hora. Bem, depende muito do contexto, depende muito da fase que eu esteja na vida, mas eu não acho que eu seja, tipo, muito, muito fácil de tirar do sério. Eu botaria, assim, um mediano. Mas se o tema for, por exemplo, agora, nesse clima atual, se alguém vir falar sobre política comigo defendendo o candidato que foi eleito, eu vou sair do sério e eu vou soltar tudo na hora. Mas tem coisas que eu fico guardando, 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 às vezes eu nem solto. Fico sofrendo sozinha porque eu sou o quê? Burra. Eu devia soltar na hora. Solta os cachorros. Au, 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 au. A Carol perguntou quando eu comecei a assistir Repose Drag Race e qual foi o sentimento quando eu conheci a minha melhor amiga Dora Delano? De novo, vou botar a fotinha aqui. Porque eu faço isso todo o vídeo e vocês não estão cansados, claramente. Eu comecei a assistir Repose Drag Race, eu acho que eu já até falei isso em algum vídeo passado, mas eu comecei a assistir em fevereiro de 2016 e foi uma coisa assim, assisti muito rápido. A sexta temporada, inclusive, eu assisti no mesmo dia. Eu estava sem nada para fazer ou estava adiando algum trabalho da faculdade para eu assistir todo no mesmo dia. É, gente, é basicamente isso. E o sentimento que eu tive quando eu conheci a Dora, eu vou colocar isso como, tipo, você estivesse perguntando o sentimento que eu tive no Meet. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada, eu nem sei direito como foi, eu não lembro muito bem, eu só olhando as fotos que eu consigo lembrar. Mas é isso, eu fiquei muito emocionada, eu não consegui falar quase nada para ela, eu só consegui falar te amo, você é maravilhosa, aqui o meu presente. E foi isso. A Lu perguntou qual é o meu maior sonho atualmente. Vocês vão dizer que eu sonho baixo, mas atualmente o meu maior sonho é conseguir equipamentos aqui para eu conseguir gravar os vídeos com uma qualidade melhor e trazer mais coisas para vocês. e depois disso sair do Brasil. Porque na situação que está, eu não estou aqui de ficar aqui. A Gisele perguntou quais são os meus outros ídolos além da Ador. E, de novo, eu já falei sobre isso em algum outro vídeo, acho que foi no 50 Fatos, mas eu vou falar aqui de novo, porque, né, quem vai assistir os 50 Fatos? Eu vou deixar o card aqui, mas você assiste se quiser. Os meus outros ídolos além da Ador Delano são os Jonas Brothers, a Demi Lovato, e, assim, no campo da escrita, Suzanne Collins, a Keira Cass, que é autora da Seleção, mas quem é... o Raoni, do Girls in the House, porque eu já encontrei com ele algumas vezes, ele é muito legal, gente. Também sou muito fã de quem? Da Cota. Vamos fazer uma colab da Cota, por favor, não te pedi nada. A Isabel perguntou qual a minha música favorita no momento. E essa eu tenho que dizer que eu não sei, porque eu sinceramente não sei, gente. cara, eu gosto de tantas músicas, assim, nossa. Mas eu tenho ouvido muito Soldier da Trixie Mattel. Eu posso dizer que essa é uma das minhas favoritas no momento. Eu posso dizer que é a minha favorita no momento. Mas, enfim, Soldier da Trixie, eu também tô ouvindo muito Não Vou Deitar, da Paula Vittar. Até rimou, que legal. Mas eu acho que seriam essas duas músicas. Soldier e Não Vou Deitar. A Isabel também perguntou se eu pudesse escolher três personagens fictícios pra dar vida, quais seriam e por quê. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que eu escolheria a Katniss pra dar um jeito nesse país, porque não tá fácil, a gente tem que jogar uma revolução. E eu sei que ela não foi a pessoa por trás da história da revolução, mas eu acho que ela seria de grande ajuda para nós brasileiros. Outro personagem da ficção que eu traria pra vida talvez o Pita, também dos Jogos Vorazes, porque eu gosto do Pita, ele é uma pessoa maravilhosa. E outro personagem que eu traria pra vida da ficção, alguma fada madrinha, né, pra realizar todos os meus desejos, porque eu tô cansada. Eu estou exausta de trabalhar, 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 fazer, fazer, fazer as coisas e não conseguir nada. E a Isa perguntou de novo, qual briga de Drag Race você acha mais icônica? Eu acho que eu falei disso na tag de 25 perguntas de Revolve Drag Race que eu vou deixar aqui no campo. Pra você que ainda não assistiu, é o vídeo mais assistido do canal e é o que tem a pior qualidade. Mas, assistam, por favor, porque tudo que vocês quiserem saber sobre Drag Race eu tô falando lá. Mas eu vou falar agora qual foi a briga que eu achei mais icônica. Então, tem aquela famosérrima da Shangela com a Mimi I'm First que é o do Sugar Daddy, a Iconic. Também tem a da Mystique com a Morgan que é a do Beach I'm From Chicago. E, é claro, eu não podia deixar de falar da décima temporada agora a The Vixen contra a Eureka porque na verdade a The Vixen contra a RuPaul quase, a Asia contra a RuPaul, aquela briga da Reunion. Nossa, perfeição. Assistam, se você ainda não assistiu a Reunion da décima temporada do Drag Race, bom, se você ainda não assistiu a Reunion da décima temporada do Drag Race, vai agora porque Iconic, como eu sempre digo, Iconic. Então, gente, essa é a isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, deixe o seu like aqui embaixo e também deixe a sua pergunta para o próximo West Club Nádico aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais que estão todas na descrição, me sigam lá também, vamos nos amar virtualmente e eu vejo vocês na quarta-feira com mais um vídeo aqui no canal. Tchau! Quase que eu arrotei.